Olá, meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um Palio Economy 1.08 Válvulas Flex Veículo do ano de 2012 Veículo ideal pra você que tá frisando a economia Aro 13 com perfil do pneu 16570 Pneu em ótimo estado Carro muito bem conservado Vou mostrar pra vocês a parte interna Possui vidros elétricos Travas elétricas Vale Economy Esse é o painel Câmbio de 5 velocidades Apesar de ser a versão básica do Palio É o veículo ideal pra você que tá buscando economia E oferece uma excelente relação em custo-benefício Ideal pro dia-a-dia Pro trabalho, pra você que anda bastante É um veículo bastante econômico Um seguro barato Mostrar pra vocês o porta-malas Versão com brake light Esse é o porta-malas E pessoal Esse veículo vocês vão negociar diretamente com o proprietário do nosso sistema direct A loja faz financiamento Aceita veículos na troca Porém a negociação do veículo vai ser totalmente através do proprietário do veículo Do nosso sistema direct É isso aí Nossa loja fica aqui na rua Carina Florencia, número 410 Nosso telefone é 019-3243-6665 E nosso site é o www.vocedecarro.com E essa é a Classific Carros Negociando veículos E fazendo amigos Vem pra loja, vem!